Muito bem rapaziada, já estamos aqui, eu, o seu pai Estamos aqui pra gravar pra você de novo Percebi que a calça do bola está dividindo os ovos Os ovos que a tua mãe gosta de chupar seu corno maldito Quer saber se eu tô bebendo? É claro que eu tô Hoje nós vamos falar com uma dupla muito bacana, irmão João Neto e Frederico Muito bem Fala mais aí que senão eu vou ficar cantando pra c****** Amar, eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco Como é que vocês começaram, irmão? Toda a dupla fala Ah, eu colia tomate, erva, daninha, vocês eram fazendeiros O começo é esquisito, a vida sexual começa com os cabritos Onde vem isso, não? E você mente de verdade, eu acredito de mentir Vocês já tocaram pra quantas pessoas? Rapaz, tocamos a muita gente De duas até cem mil, né, velho? Nossa, que estranho Não me leve a mão, mas eu vou falar Não leva a mão, não Deixe-me ver quantos calos você tem na mão Tá cheio de calos Por quê? Porque eu quero tocar pras pessoas? A gente já cortou um óbvio Toca uma pra nós, toca uma pra nós A galera toda agita, gritando numa só voz Toca uma pra nós, se você não me der, vai ser sua mãe ou seus avós Como é que vocês fazem pra compor, assim, essas inspirações? Vocês compõem em casa, em algum lugar específico, compõem na hora, assim, tem dia que é da noite pro dia? Tem dia que é da noite pro dia Não tá bem, não tá legal O que mais tem hoje? Tem dia que é da noite pro dia, é Tem dia que é da noite pro dia, gostou, né? A gente não usa quase nada da vida nossa, a gente vê mais a vida dos amigos mesmo, a gente não é muito... O cara se f*** É, também A primeira música dele foi o Pega Fogo Cabaré Mas pega fogo, cabaré, o chão não arredo o pé E o povo lá no boteco, pega fogo, cabaré, gritava e falava isso aí Tá pegando fogo, bicho! Boteco ou na zona? Não, foi no boteco, pior que foi no boteco Pior que foi no cabaré mesmo, foi no boteco mesmo, desculpa Ele tá se confundindo Um dia eu presenciei uma coisa que não era muito boa Senti vergonha alheia No camarim desses dois só entra mulher bonita, não entra mulher feia Boa, vasqueira! Vocês são bons em inventar música, fazer paródia? Somos fracos Não são muito bons? O bicho ali é bom Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa Convidei meus companheiros pra dar uma trepada boa Quando eu cheguei na zona Ai, ai, dei de cara com a patroa Com a tua vez, duelo irmão E depois que eu fui na zona Eu fui depois tomar banho Eu saí com a prostituta quando olhei a minha mão Que isso, irmão? A minha mãe falou que isso, filho E me indicou uma outra que tava lá embaixo Lá vem Quando subiu, eu estranhei Ela tava sem sutiã Eu pensei a mãozinha dela e falei bem-vindo, minha irmã Olha a pergunta cantando, vê se é bom Vou te perguntar agora Pra você ir pro outro O outro O outro A pergunta é meio louca O Frederico vira o outro Eu sou um escroto Escroto Mas eu vou lhe perguntar Calma, tá curto Tá curto A pergunta Até, até umas três e meia acaba a pergunta Quero saber dos dois quantos anos eles perderam capacidade Tem tempo Tem tempo Tem tempo Foi com 16 anos E depois do ato Você conseguiu sentar Estou fora O cara chegou pro Frederico e disse Frederico, você tá como um f****dor sujo Pegou e olhou pra trás Sujou não, pô A história dele tem que ser eu, né? Sempre, né? Só de empurrar Do meio pra trás Quando a moça perceber Eu errei o buraco e botei no de trás Quantos apelidos você sabe? Tem até música Vai sair uma música João Neto e seu furico Boutico Boutico, dois Giló Gilózinho Anel de couro Anel de couro Anel de fuga Fugareiro Fugareiro? Asterisco Asterisco Maca de churros Anel raiado Anel que? Raiado Anel raiado Eu não conhecia Quem só conhece É viado Essa música nova chama-se Chorou na escadaria Chorou na escadaria Da boate Pegou a saudade Entrou no taxe Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria Eu tenho uma chamada Mamada na sacada O nome da música Mamada na sacada Mamada na sacada Eu adoro É bom demais E conta se você gosta Meu parceiro Você tá fraco demais Só os da voz que eu quero ouvir Eu gosto demais Eu gosto demais Eu gosto demais Na sacada Na frente e atrás Mamada atrás Mamada atrás Você gosta atrás também? Mamada atrás É isso? Mamada atrás O que? Eu gosto de mamada atrás agora Sou simples Mas eu te garanto Eu sei fazer Um lê 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 Se eu te pegar Você vai lê 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 Com a sua mãe Eu vou meter Lê 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 Obrigada eu agradeço Faz um favor pra mim Depois do show Tô com vontade De trançar No camarim Traz uma fã pra mim Traz uma fã pra mim Traz uma fã pra mim Oh lasqueira Valeu Até uma próxima Certo? Tchau Olha meu dedo Vai onde vai No meu pé Nossa véi Juro na escadaria da boate Pegou a saudade Entrou no táxi Tchau 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 Tchau